Parte 1.6 É aquele abençoado em que o forno vai pras cucuia Tá ficando pronto lá? Meu Deus, ele levou o meu prato Não acredito Vida, você pode se movimentar Calma É que tem que ser rápido o Overcooked, não um jogo de pressa Ai, como se eu não soubesse De Velocity Isso é a primeira vez que eu estou jogando Que seu Isso Isso eu só pego assim Tá A gente foi parar só o forno Próximo é preferência? É Opa Pode deixar aí Beleza Tranquilidade na quebrada Oh Não Também é fino Tá A outra é normal Normal Depois de uma cogumela Aqui Mano Já tá É A normal É normal Tá aqui já Sano Tomate Ok Ok Eu saio Eu saio Eu tenho que levar 1 minuto 46 Qual que é agora? É Cogumela Depois Depois O periódico Opa Quase hein Vai vir aqui Certeza Manda um tomate Fui eu O negócio do tomate Ele vai sair aqui No cantinho E eu fui o que Morri né Em buscar o tomate Lá em Narnia Normal Cogumelo Que pecado É aqui embaixo Que vai vir Meu Deus Tem um Cato livre 27 segundos Acho que nem dá tempo Vai sair aqui Não vai Ué vida Sei lá Você entregou um prato Com nada Acho que foi um prato vazio Entreguei Tá bom Mas ele cancelou Cancelou Não Ele não cancelou Tchau 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 Tchau